Era a PC que você jogava? Não, o meu era Xbox. Ah, eu era o Toi Mucullo. Toi Mucullo? Você já jogou contra o Zigueira já, o Bravo? Ele era a PC? O que ele era? Eu era PC, não sei se... Ele era... Zigueira, ele era jogador de competitivo do Battlefield 4. Então, PC, era do caralho ele. Só pra você ter ideia, o Bravo. Já vi o cara fazendo quase 100 mil, pô. Lá no Battlefield 4. Fazendo o quê? E... Deixa uma arma pra mim. Vou na mais pra eu dropar, mano. Vou na mais pra eu dropar, mano. Vou na mais pra eu dropar. A gente vai pegar um ataque. O que é isso, mano? O ataque pode ajudar a reagir na batalha. O ataque, o dano de perto de Snape. O ataque pode ajudar a reagir na batalha. O ataque, o dano deboa para a batalha. O ataque, o dano de missão? Qual absurdo com medo. O ataque de arma. Eu tenho arma, rapaziada! Oh, caralho, velho. Boa boa, deixa eu me deixando aqui também, tá vendo munição. Boa boa, mano. o que eu tô aqui? eu não consigo pegar a mina eu não tenho aqui eu fui é mas não é a cabeça da abóbora essa é top essa é da época que eu jogava no emulador não entendi o que você falou porque tem um corno cantando aí não pô eu falei que pra mim quando eu jogava Battlefield mano eu adorava jogar de SKS eu jogava só de AEK971 e de M320HI eu tenho vídeo lá no meu canal eu tenho vídeo no meu canal entre lá no site do call eu arregaçava os caras me manda lá o link depois quando acabar aqui lá no grupo manda tem um monte de partida de Beth eu jogava Operation Looker e eu jogava também muito Hardcore modo Hardcore Locker 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 A namorada da mamãe! Ai mamãe, tô ocupado! Battlefield, cara, em termos de multiplayer... Se você não vem até mim, eu vou até você. Meu Deus, eu não falo uma coisa ou outra, não sei o que não. Não, deixa eu falar aqui primeiro, eu tô falando assim, ó. Pra mim, Battlefield é mil vezes melhor o multiplayer do que Hot, pra mim. Ah não, Battlefield é muito louco. Só que o problema é os hacks, velho. Agora, assim, modo campanha... Modo campanha, assim, eu prefiro do COD do que do Battlefield. Travou a placa aqui, ó. Eu prefiro do Battlefield, Battlefield... Imagina, mano, jogar aquela fritazinha gostosa do que tem lá em... Em... O metrô... Que os caras passam meia hora lá parado. E a bala aqui... Não importa a mala... Tá aí de trás do meu pé, eu tô engalando, assim, por mim. Pô, meu. Pô, meu. Tá legal lá, eu tô aqui. Aí tem um barco, velho. Nossa, eu tô sem arma, sem nada, velho. Ai, é? O que é isso, velho? Eu quero a placa, os caras pegam todas as placas, velho. Ó, velho, velho, velho. É bom o jato, hein? O jato vai ter um barco, hein. Tá aqui, bravo? Pega o jato. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Fala nesse jato aí, que eu sou de FHJ. Foi. Bora, que ele vai montar. Vai dar ruim pra mim, viado. Ó, ele próprio aqui. Ó, o L aí, ó. Quem tá no FHJ aí, o Lagado? Vai, Lagado. Eu. Boa, um. Mais um. Mais um. Olha que ele pula aqui, já tá todo mundo junto. Tomaram dano pra caralho. Aí, drogou quatro, mano. Cair de zuzolinha. Caralho. Mano. Esse vermelhinho aí é hack. Ele teleportou, ele correu, velho. Verdade Eu vi esse deseneto aí Já era E o cara de hack morre, vergonhoso Ele teleportou Ele deu speed pra frente assim Ele deu speed pra frente É, eles correm de repente, né? Dá um impulso Nossa, pode gravar esse nick aí O deseneto pra denunciar lá, hackão Nossa, esse aqui eu vi, mano Esse aqui eu peguei Esse cara é foda, eu falo pra você, mano Na cara o Luda ainda Ele ia cair Aí ele deu speed assim, ó Ele pulou o morro Ele dá uma Ele dá uma acelerada, né? É, é Ele deu um booster pra frente assim E o tiro para de pegar, né? E o tiro para de pegar na hora Então ele ia cair Aí ele deu o booster e pulou o morro Bora Nossa, velho Esse aqui eu vi, mano Carola E os cara consegue morrer ainda Se eu tivesse filmando Dá pra ver, mano O booster que ele deu aqui Que bizarro Que bizarro Que que você não grava? Não tinha nem como ter sido lag Por que você não grava as partidas? Tá dando lag? É, porque... Não sei, mano Tipo... Puxa Puxa do celular, né? Olha o jato aqui, ó Nossa, a FGJ não gruda nele, não, mano Olha o bagulho aqui, ó Não, tem que ser aquela outra paradinha lá O que fica disparada no chão aí É, tem que ser o antiaéreo A FGJ não gruda, não Nossa, e o cara aqui, velho Que morri na pistolinha Que vergonha, coitado Pistolinha é fosta, pô Acabei de jogar com ela Faz um chato Ó, vou pintar, ó Ah, gruda sim Deu uma bala Derrubei Eu vi Você derrubou o jato? Só não matou o cara, que ele pulou Ele pulou Você metia o pedagógio do jato Que não pegou Eu tô gravando Dá pra pegar certinho, velho Será que vai melhorar pra mim enxergar os players, lagado? Ah, vai né, mano A tela é maior Ah, tô tendo dificuldade Tô tendo dificuldade em enxergar, velho Vai ficar bem melhor a visão Ah, os caras pegaram o drop aqui em cima Aí, ó Valeu, falou Valeu, falou, rapaziada E aí, rapaziada Chupa e engole Vai vir um drop pra nós aqui Olha lá, tem um drop lá Aqui, ó Aqui, ó Aqui, pra nós, aqui, ó Olha Caiu aqui, nós, aqui, velho Pegou o drop aqui Calma aí, pra eu pegar na secundária O drop É grande É grande É grande Alguém tem munição de 12, hein? Boa Eu tenho aqui, ó Vou dropar aqui, ó Comiga Dropei aqui, ó Valeu, mano Caralho Vai, Brau Vai, cara E aquele cara, ele não caiu direto, hein? Vem mais Tô pegando onde ele tá, vai cair aí Então pra cá, hein? Cuidado, pegou o drop Olha os caras descendo aí, mano Olha os caras descendo aí, viado Ah, vai se foder, costa também, mano Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Vou levantar aqui Quero pegar a posição Eu derrubei um lá, pode puxar Eu deixei muito miado um também Eu dei sniper, eu acho Boa Tem sniper, velho Você da onde? Ah, rapaz Tem sniper, tem um de sniper Ah, não, tem sniper ainda Só um sniper, ó, sniper Tem um spray de Akatomu, só uma na boca Ah, vou pôr na sua boca mesmo, romba Ah, aqui em cima, aqui em cima Ó, trocou a jeito pra lá, nada que você tá morto Tá morto, morreu Ai, tu não conseguiu morrer pra mim Eu, o piloto, dirigindo um carro, diabo Vem, rapaziada, vem, 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 vem Tá aqui em cima trocando Tá aqui em cima não morrer Deixa eu ver se tua cara é boa, vou ver se tua cara é boa aqui, vou pegar a tua cara. Caralho, essa cara aqui é boa larralha, mano. Pra que gastar dinheiro pro jogo, né, se eu pegar a cara do teu otário. Ih, o cara usou o regresso, usou regresso e voltou na... Eu dei dois e vocês chegaram rasgando. Usou regresso e caiu na minha trap, velho. Não, não, lá embaixo. Pera, o... Pô, eu tô aqui. É que depois tem o pico, né. Boa. Eu tô do otário da parada aí do baquinho, pô. Ah, lagado, sai fora, lagado. Nem matei, nem fui eu, velho. Lógico que foi. Eu dei um COVID do cara... Pô, eu falei assim, vamos rapaziada, eu dei um COVID pra vocês ali, não dá a hora, hein. Pra ver que eu não gravo a partida, mano. Peguei errado derrubando os dois, o cara tava trechando. Quando... Quando o talo chegar, você vai vender o G100, Bravo? Hã? Tá bom. Quando o talo chegar, você vai vender o G100? Não, eu acho que eu vou deixar o G100 pra me usar como celular. E eu vou pegar o meu A51, dar pra minha mulher. Ela tá... O celular dela tá zoado. É, o G100... O G100 é top, hein, lagado. O celularzinho é top, hein. Conta celular nem mal. É... Roda liso, né? Mas eu acho que o outro vai rodar liso também, não? Vou matar geral, hein. Vou matar geral. Tem que ver quando chegar, né. Eu não sei, cara. Cadê aí, cara? Vai pra fora, galera do que tá igual者. Eu vou te desgraçado. Vai lá, velho, velho. Vai lá, velho. É, cara, velho. É pra assistir com... Caralho. Tem que ir pra gente ir pra porra. Ele já não acabou a partida, já. Foi pra seco, galera. Vocês dão conta aí? Que eu tô mexendo aqui, cara... vai, 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 eu vou vou 친구�figura ai quem deixou? ai o aqui, aqui, aqui é play, jogarias moda é uma via nome morr tipos de amor pr wird A gente tá no gás, ele falou que tava mexendo no carro lá lá baixo, que mano, é, tô vendo, comigo, comigo. Já era, lista negra, o G100 é um Snapdragon 870, o Mi Pad lá é um Snapdragon 860, acho que não vai dar muita diferença não, é um acima né. E aí